O ministro da Integração Nacional também falou sobre as ações do governo federal para ajudar a população da Amazônia por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Estamos começando a liberar os primeiros recursos para assistência à população e assim que necessário, assim que definido pelo governo do estado, nossos técnicos serão removidos, relocados para fazer o acompanhamento in loco e o governo federal, por orientação da presidenta Dilma, irá dar todo o apoio necessário do ponto de vista material, com cestas básicas, com recursos financeiros, com apoio logístico para que a população do Amazonas possa enfrentar com menos dificuldade todos esses transtornos que serão ocasionados em função das cheias.